O sufoco, o Abner desviou, o Sueliton jogou para a área, penalti! Deu mole o Michel, tocou com a mão na bola, é penalti para o Próspera. Dá uma olhada aí como a bola vem para a área. Que imprudência do Michel, hein, Capê? Ele perdeu o tempo da bola, ele foi subir para cabecear e aí ele acabou se desequilibrando no ar. Levou com o braço. Santana de um lado, Becker do outro, agora sim autorizado. Vai com a perna direita, autorizado, Santana partiu para a bola, bateu! Gol do Próspera! Maicon Santana coloca na rede. Aos 17 minutos você revê aí o Becker gingou para lá, para cá, o Santana foi, bateu no canto esquerdo. É gol do Próspera, está na frente o time da casa. Um para o Próspera, zero para o Metropolitano, o João Paulo. Passamento feito, bom desvio, se manda o Gabriel, condição legal para fazer, está tudo parado. Impedimento para a sorte do Gabriel, impedimento no mercado. Mais a defesa da equipe do Próspera, que está muito bem no jogo, praticamente não sofreu nenhum susto, o uniforme do goleiro Volpato está limpinho. Olha o cruzamento, desvio para fora! A Zian Natal chegou fechando ali, reclama de que foi empurrado. Mas ele acabou batendo mesmo para fora, a gente vai rever o lance lateral cobrado. Rapidamente participação do Paulo Baira ali, entregou a bola. E aí no fundo, Charo, devolve no Galeado, vem para cima, pode até arriscar para o gol. Ela vai, que defesaça do Becker! Ela ia lá no cantinho, deu uma quicada, aquela quicada venenosa, a bola pega um efeito, o Becker estava esperto. Martim Becker soltou para escanteio. Leomir na escanteio, o Metropolitano se segura o Próspera, que é o segundo gol. Leomir bateu na rede, pelo lado de fora, o toque do Sueliton. Conseguiu cabecear, mas a bola foi para fora. Aí seria uma falha grotesca do Martim Becker, porque ele... Saindo para o contra-ataque, Janatal abriu a bola ali na frente para chegar mais uma vez Leomir. Sueliton chegou, cruzou na boca do gol! Tira a defesa, a bola está viva ainda no domínio, ali sai com ela o Kevin. Era uma boa oportunidade do Próspera ampliar o placar. O Metropolitano não teve uma grande chance, uma chance clara para incomodar o Roberto Vopato, goleiro da equipe do Próspera, não teve. Mas ainda tem muito chão, tem muita coisa para acontecer. E tem jogador que entrou agora na equipe do Crocodil, está com sangue novo, querendo mostrar serviço nesse comecinho de catarinense. Olha essa roubada de bola, o Metropolitano se manda, bola boa no meio, recebe fraga, tem espaço, tocou na tabela, Yuri recebeu, vai para a finta na área, faz o break, Yuri ainda, ele tocou atrás. São raros, você viu os chutes que nós tivemos na partida de longe? Lances raros. Ajeita no peito, o Roger chegou batendo, olha o rebate, o chute para o gol! Daniel, gol do Próspera! Daniel amplia o placar. E o Capelanes cobrava, tem que chutar para o gol, tem que chutar para o gol. O primeiro que chutou, agora foi lá dentro. Daniel bateu, é 2 para o Próspera, 0 para o Metropolitano, o Capelanes. Errar o chute, Napoleão, faz parte, mas é aquela coisa, assim, uma das frases mais clichês que nós temos no futebol é, quer fazer gol, tem que chutar. É clichê, é clichê, mas é uma coisa mais básica que nós temos. Olha que boa escapada, quem sabe mais um. E vem o Próspera, na cara do gol, cruzou! Ninguém para pôr a bola para dentro! Impressionante! Ritmo de pelada, você vê aí. O Eduardo chegou, cruzou, a zaga não cortou, e aí na hora do complemento, o Alex Bruno desperdiçou a chance.